O programa Linhas do Conhecimento é um programa da Prefeitura Municipal de Curitiba. Ele é desenvolvido por meio da Secretaria Municipal da Educação, que ele objetiva desenvolver a consciência urbana, a questão da sustentabilidade, a questão do pertencimento dos sujeitos em relação aos espaços da cidade, a identidade cidadã, por meio de práticas de exploração da cidade de Curitiba. Então, para isso, professores e estudantes da Rede Municipal de Ensino, eles participam de diversas propostas educativas, em que eles podem conhecer a cidade de Curitiba, amar a nossa cidade, e a partir disso desenvolver atitudes de cuidado em relação à cidade. Então, nós temos como pressuposto principal realmente esse olhar cuidadoso com os diversos espaços.